e aí e aí e aí e aí e aí e agora tem que voltar no corneto concluído para fazer isso do tesouro mas ainda falta o resto falta um né que é lá na mansão dele vamos lá cadê o chocobu do meu lado aqui mansão do corneto quando pula vai bem mais rápido ó parece eu tô gostando pra caramba desse jogo hein eu quero ver como é que vai estar no difícil é um RPG legal antes da gente continuar vamos salvar o game porque ainda não tem volta eu acho seguindo aqui a missão principal no caso né por isso que eu não entrei ainda já fiz todas as missões secundárias busquei o troféu cinturão acho que não tem mais nada não a madame M não consegui mais achar vamos ver de volta aqui eu achei que ele já ia ter uma cutscene aqui de início talvez ele falando com o Barretti que já teve aqui antes não não tem nada disso não ok faltou um lance desse já que tem tanta cutscene no game né agora tinha que falar ninguém aqui pelo menos falou alguma coisa ali eu já fui será que o tesouro dele fica mais eu vou dar uma olhada aqui bom tá escrito que é no esgoto mas eu vou explorar mesmo assim para não deixar como a área não explorar opa viu aquele maluco que ajudou a gente mas eu acho que o tesouro dele é um 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 o tesouro Eu conheço um. É verdade? Então saiba com ele. Vem com ele. Deixe-me ele falar. O que é isso? O que é isso? Eu tenho algo lá embaixo. Se você me ajuda a fazer alguma coisa. Se você me ajuda a fazer isso, eu vou te dizer, como ele chegará na plateira. Aqui você vai para a canalização. O que você quer? 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 Você não quer uns em uma falla? Você não tem que me confiar. Então eu procurarei em algum lugar. Eu procurarei em algum lugar. Mas você pode me esquecer também. Ok. Vamos ajudar ele. E se ele liga? Vamos matar ele. Claro. Ele deve ter certo. Então, bem. Os detalhes eu explico. Não. Pronto, ainda não. Vamos primeiro, então, na outra sala. Acho que é por aqui. É, por ali que a gente continua, aparentemente. E eu achando que ia explorar um pouco antes de continuar. Ok. Onde é que eu estou aqui? Ah, a gente está na sala do Dom Cornelio. Lá onde ele acionou a armadilha. Entendi. A gente saiu daqui. Vou tentar explorar de novo. aqui. Aqui, um item aqui, ó. Eita. É o barrete? Cristal Misterioso. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver qual é desse Cristal Misterioso. Reduz a duração de efeitos negativos. Ok. Não dá para abrir, não. Tem um cara pedindo ajuda do outro lado. Interessante. Tem que ter alguma chave, parece. Essa espada, eu nem mostrei no jogo anterior, né? Essa espada eu comprei. Eu pude comprar. Ela dá mais magia. Claudio já está com mais que 200 de magia. Eu comprei na loja aqui, nessa cidade mesmo. Espada Dimitril. Talvez ele me dê alguma chave para poder continuar lá. Estranho. Vamos lá então. Sim. Será que a gente vai ter que fritar aquele monstro de novo? Porque ele não morreu não. A última vez que a gente enfrentou ele, ele saiu correndo. Deu uma cabeçada na parede e saiu fugindo. No mesmo lugar. Eijo, goto. E aí? 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 O que foi? Saiu andando, cara. Item eu já peguei. Aquele aqui. Distância segura. Vai lá o cagão. Aqui não dá pra passar não. Não dá pra subir? Caramba. Ah, dá. Calma aí. Dá, não dá? Dá. Tudo desmoronou aqui, né? A luva da Tifa eu já peguei aqui. Eita. Caramba, qual foi pra gente? Eu sou. Eu sou. Faz seu trovão aí pra acertar geral logo. Eu sou. 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 Restaurar. Já que a gente tem um banquinho. A praça é nossa. O esgoto é nosso aqui, né? É. Eu consegui juntar bastante dinheiro, cara. Trinta e um mil que eu já tenho. Treinei bastante. Itens também. Tem muita coisa aqui que eu nem preciso. Já tenho tudo. Ok, Claudio. Acho que esses inimigos são ruins contra... Gelo, né? Gelo ou fogo. Mas eu vou jogar raio na cabeça deles. Eu sou. Eu sou. Tá defendendo. Ele é muito lento com ataque melee, cara. Muito ruim. Agora ativa. Derrota ele. Se acertar essa habilidade, né? Acho que eu vou botar gelo em vez de colocar raio. Trovão, no caso. Faz mais sentido aqui na área onde a gente tá. Faz mais espaço ao lado. Ativa. Fala ele. 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 Empurra ele. Vai editar um desastre com essa arma, cara. Oração. Pronto. A Maria melhorou. Eu vou deixar a Tifa por enquanto como líder, porque o Bard está um desastre. Eu não me lembro muito bem daqui, não. Acho que por aqui eu continuava, não? Deixa eu ver. Não, por aqui que eu continuava. Então eu vou dar uma explorada aqui antes. Café acabou. A habilidade de inimigo. Dormiu. Vai. E aí, eu vou dar uma olhada aqui. O jeito que o Barretti está no momento com essa arma, você nem tem o que fazer com ele. Onde vai dar? Ah, esse aqui é o tesouro do corneto. Não sabe disso não. Apertando aqui o Start a gente pode ver sem usar análise, porque eu já analisei eles antes. Interessante. Ele está sem MP, hein? Perdeu. O Claudio tinha que ter alguma coisa para poder roubar a MP do inimigo, cara. Ele gasta muito MP como mago, né? Fazer uma estratégia assim, usar alguma habilidade e roubar a MP. Ah, se eu fosse por aqui não ia dar para passar, tá vendo? Então por onde eu fui é o caminho principal. Eu não vou voltar lá não, eu vou continuar por aqui. Eu já passei por lá mesmo. Aqui. Aqui. Eu lembro desse lugar. Eu não queria mudar a magia do Claudio. Vamos mudar. Gelo, né? É só trocar com a Tifa. É, tinha uma parça trancada mesmo. Posso te perguntar? Por que você nos ajudou a ir ao Brasília? Porque a Anjan me pediu. Não. Eu sei exatamente por que eu me perdoe. Como? Vamos, agora você vai. Ele fica sentado, tá dormindo? Deixa eu usar um Eter. Usar gelo contra esses inimigos, é um detalhe rapidinho. O problema é o MP. Já entendi, quer nessa porta. Tem um shopping aqui. E um banquinho. Comprar, né? Tá baratinho, reduzido. Acho que vai ter algum chefão. Quando vem esse banquinho assim, do nada, alguma coisa tem. Quando as molha demais, o santo desconfia. Como dizia Gabriel, o pensador. Vamos salvar. Vai saber. Criar um novo save. Porque o save que eu fiz era antes de entrar aqui na mansão. Eu não tenho um save no capítulo 13. Não é necessário não. Acho que daqui a pouco a gente... Já vai para a parte mais difícil. É aquele monstro. O que é isso? É o filho daquele monstro. É o filho. É o filho. Ladrão. Não. Vou bochado. Não tenho pressa. Eu acho que o gelo 2 já basta. Você não precisa ser o 3 não, né? Eu acho que... É. Hachizome. Zona de impacto. Zona de impacto. Golpeia um chão para mandar os inimigos próximos pelos ares. Legal. Isso aqui é a habilidade da arma, né? Que eu tenho que aprender com ele, parece. Aqui tem dois inimigos. Cadê o B? A. C. Ah, aqui tem dois. Estão fazendo um A. Maneiro. Deixa eu ver qual é o bônus do proficiência. Proficiência, né? Bônus. Ataque 3 ou mais inimigos. Ok. Obtei essa habilidade logo para poder trocar de armas. Essa arma é muito ruim. E aí. Tá ali ele, ó. Tá me esperando. Sem vergonha. O que é isso? Flores. No esgoto. Ih, mano, já vai dar cinco aqui. Aquele aqui, fugiu. Cadê o inimigo? Nem tô vendo. Cria do lado. É, mais, ele tem mais cria, ele tem mais filho. Vamos fazer primeiro análise, né? Acho que a análise tá com a Tifa. O que é isso? Fogo. Filhote do mascote do Don Corneal, absurdo. Mentira. Ataca ele, Barrette. Cancelou. Tem um monte de filhote, esse bicho feio. Vou ter que trocar o elemento. Colocar fogo. Tá com o Barrette já. Só tem dois fogo. Expansão. Não. 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 Atirou em quem, Barretti? Tá maluco? Passando vergonha, Barretti. Ele tá parecendo sabe quem, Zangieff, Street Fighter. Pelo menos ele restaura, né? Opa, matéria. Veneno, nada demais. Sem saída. Desista. Ele vai acabar indo pra mãe dele, o pai, né? Acho que é o pai Abzu. Desistinho. A nova baixa. um outro banquinho daquele né antes de derrotar no caso lutar contra o chefão seria bom a cura comum dele restaura tudo a tifa está com muita magia do cloud e aí da chave logo come vai certo caminhão Eu subi de nível. Aqui que era o item. Aqui que é o item. Ele fica esperando. Ele vai pular na água. Muito previsível. Dá para correr, né? Deixa eu desfilar, então. Um par de botas protetoras, já tem. Aqui que é o tesouro do Dom Cornetto. Aparece. Aqui não tem nada. Que doideira. Tem que tirar a água antes, cara. Tem que tirar a água para poder entrar na sala do tesouro dele. Tem de voltar aqui depois, então. Isso aqui é uma missão secundária. É a última. Aqui vai ter um fight, hein? Só tem um inimigo? Ah, ele com a chave, né? Ele está mais forte. Fogo. Estranho. Fogo. Estranho. 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 Machado. Machado. Ah, eu sou uma chave, parece. Primeira moda. Noiva. Ah, dá para mais uma cena de romance. Não, não. Você tem que me esquecer, por sempre. Nem mostrou o rosto. Sabe quem é? Aquela que estava chorando. A gente colocou uma música. Tinha um cabelo curto também, só que era preto, eu acho. Acho que era ela. Gostou da música triste. Não. 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 Então, vamos. Será que o Cornelto está aqui embaixo? Acho que isso aqui tira a água, hein? É muito previsível esse jogo, vamos lá. Vai lá na água, pode crer. Agora eu vou. A última missão secundária. Eu não sei se são 16 ou 17, entre 16 e 18 capítulos. Pelo que eu ouvi dizer, não tenho certeza. Pra zerar o game. Ih, ela tem um chefe. Príncipe Sarrin, Sarradinho. Já que é um chefe, vamos utilizar nossa estratégia. Acho que é gelo que é bom com três, né? Zona de Impact. Aprendemos. Ainda bem. Tava na hora, né, Barrette? Salto, gente. Ih, ele virou um sapo, Barrette. Eu tenho aqui o beijo da donzela. Remove modições relacionadas a sapos. Não, não, é derrotativo. Vai, Chico. Coração, Barrette. Virou sapo de novo. Tá de sacanagem. Ah, foi. Ele tá sapo ainda? Deixa eu ver Tá não Que sacanagem, é muito chato esse bagulho de sapo É o Claudio que tá sapo Já tá acabando já, eu vou usar item não Fogo, nenhum item pra ser, ah, adrenalina, nenhum item Transformou ativo agora Claudio Chato pra caramba, vai tomar, toma Chifa Quando ele tá atordoado é sempre bom mudar pra Chifa Faz dano pra caramba Chira de Emeraldi Tesouro secreto do Cornel Claudio recuperou todo o tesouro de Cornel Entregue-o a Marley O problema é que eu não sei se eu seguir agora a missão principal Se vai dar pra gente entregar pra ela ou não Eu acho que não dá nem, tem nem como a gente voltar A gente vai ter que seguir a missão principal Depois a gente vai acabar subindo de novo Na superfície, podendo falar com a Marley A Marley é aquela velhinha, né? Que era a dona dos apartamentos lá Alugados Acabei de me perder de novo Como eu sou bom em me orientar Vamos dizer o contrário Acho que é aqui mesmo É, aqui que ele abriu a porta, né? É que minha hora eu vou ter que acabar Vou ter uma missão pra fazer Na vida real Mas depois eu volto Com certeza Ele passou por aqui também Passou Tá lá embaixo Né? Cara rápido Já tá lá embaixo O pior é que você vai voltar Pô, não tenho certeza Mas se não a gente marca Tipo oito Oito horas aqui Acho que são cinco horas da tarde no Brasil Mas oito eu volto Três horas Não, calma aí Oito aqui é três horas da tarde É, isso mesmo Cinco horas de diferença, eu acho Será que ele está aí dentro, Cornel? Ah, tem um banquinho aqui Que delícia Que delícia Praça é nossa Salvou Até porque eu não sei quem é o chefão Talvez a gente possa até roubá-lo Se não der Eu posso voltar no safe Por isso Sempre vão salvar O inimigo Mais difícil que eu enfrentei até agora Foi o Bahamut, cara Olha, tem um banco aqui Tem um banco ali O quê? Virou festa? Dá pra ter certeza Que a gente vai restaurar o HP e o MP Eu tenho uma informação Para você, Cornelio Oi? Você está só? Sim Oi? E onde estão as Tão de Avalanche? Foi doch finalmente a sua responsabilidade Essa Belga de Schnapp É 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 Isso é meu, né? Eu não troquei a arma do Barretti. Caramba. O cara tem barriga de gelatina, balança pra caramba. O cara tem barriga de gelatina. 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 Errou. Tudo. Só mira aí pra rede. Ele cancelou meu ataque mesmo? Tsunami. Ele tem uma habilidade que se chama anti-tsunami. Um clássico. Tirar dano pra caramba. Calda. Eita. Ah, vai de novo. Caramba. Ele tá mirando na cria. No chifre, cara. No chifre. Não dá para melhorar ele também. Não, eu usei um instante pra caramba. Fúria, terceira fase parece, esses bichinhos estão me atrapalhando com a mira, cara, cauda, aí, cloud, restaura a vida dele, tem que ficar sinistro. E aí? 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 E aí?